Fala aí galera, beleza? Torcida gremista, o Grêmio anuncia mais um reforço, desta vez começando nas categorias de base um meio campista que vem da Paraíba. O nome dele é Carlos Maia, ele tem 19 anos, vem se destacando com a camisa do Águia da Campina Grande e ele assinou um contrato de empréstimo por um ano com a equipe do Grêmio. O Grêmio continua vendo sim as suas categorias de base e está reforçando cada vez mais para, lógico, depois profissionalizar os seus atletas, levando para a equipe principal, principalmente para o técnico Renato Portaluppi. O futebol brasileiro realmente está cada vez mais buscando jovens jogadores e o Grêmio entrou nessa política de contratar jovens jogadores para sim lançá-los e consequentemente colocá-los no principal, tentando com títulos e quem sabe uma possível venda. Carlos Maia, formado nas categorias de base e também com passagem pelo time principal da Desportiva Perilima, o meio campista, está prestes a iniciar uma das etapas mais importantes da sua carreira. Como atleta de futebol, o jogador foi negociado pelo Águia de Campina Grande com o Grêmio e assinou o contrato de um ano com a equipe. Um ano com a equipe do Grêmio, ele assinou. Futebol brasileiro nos surpreendendo e o Grêmio cada vez mais trazendo esses jogadores das categorias de base para ser lançado futuramente. Estou repetindo aqui, mas isso é a pura verdade. A negociação com o Carlos Maia prevê inicialmente um vínculo de um ano por empréstimo e a opção de compra no final do período. Olha só a jogada que o Grêmio está fazendo. O jogador tem 19 anos e participou de alguns jogos da equipe do Perilima durante a disputa do Campeonato Paraíba deste ano. Ou seja, ele já teve contrato profissional com o Perilima. Será que ele está lapidado? Este ano, além das disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e também da Copa do Brasil Sub-20, ou seja, o Grêmio já vinha acompanhando ele nas categorias de base. Na Copa São Paulo de Júnior, que o Grêmio foi vice-campeão, teve a Copa Brasil Sub-20, que o Grêmio também disputou e já estava de olho neste atleta paraibano. Olha só. Por conta da sua pouca idade, Carlos Maia será utilizado inicialmente nas categorias de base do Tricolor. É isso aí, viu? Só ele veio contratado e exatamente vai jogar nas categorias de base para ser promovido depois. Mais precisamente no Sub-19. No entanto, nada impede que o Meia Paraibano possa ser aproveitado pelo técnico Renato. Olha só. Se ele pode ser aproveitado é porque quando ele jogou no profissional, ele se destacou. Lá pelo time que ele estava. Ele teve um bom rendimento. Por mais que seja um campeonato paraibano, a gente não tem muito assunto, não tem muitas informações a respeito. Ele se destacou. Isso é muito importante a gente falar. Nos últimos anos, a Deportiva Perilima, onde ele jogava e agora está emprestado ao Grêmio, vem se especializando nos trabalhos de categorias de base, assim como o Grêmio. E a equipe atual campeã paraibana no Sub-19. E tem vencido algumas competições nas categorias inferiores, como o Sub-17. Ela hoje está na final da Copa Nordeste Sub-20. Após ter feito uma das melhores campanhas da primeira fase da competição. Cara, o Grêmio está buscando atletas no interior, como fez com o Cebolinha. Está trazendo esse Carlos Maia. Estou achando aí que tem grandes promessas surgindo no Grêmio já para a próxima temporada. Esse rapaz aí, esse atleta, deve sim jogar no time profissional do Grêmio no próximo ano. Estou acreditando por conta dessa matéria, por conta dessa forma, da forma que ele veio sendo contratado. Assim como o próprio Fabrício, que veio da mesma função. Lembrando do Fabrício, você sabe, ele jogou no Brasil em pelotas. O da Silva, que estava tentando, também foi emprestado e retornou. Olha, tem o Paraguai, que está na seleção Paraguai Sub-19 também, que foi convocado agora. Ele pode se aproveitar no time profissional. O Grêmio está se especializando, sim, nas categorias de base para montar um time profissional dos tops nos jogadores da base. O projeto que o Grêmio vem montando para ser a referência no lançamento de jovens jogadores na América do Sul. Isso se faz presente. Essa é uma análise que está sendo feita, que é muito importante para o futebol brasileiro. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ver mais vídeos. E não esqueça, dá aquele like. Tudo que for importante sobre o Grêmio, nós estamos passando aqui para vocês. Aqui é Grêmio! O Grêmio!